Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres. Trago para vocês aí mais uma aula para a prova do ETE PE 2020. Para vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam para estar recebendo notificações de vídeos como esses que podem estar ajudando vocês aí para estar entrando dentro de uma escola técnica. Essas questões são na prova de novembro, que foram aplicadas esse ano, 2019, e poderão ser repetidas na prova da Guarda de Janeiro, porque é o mesmo ETE. Vai desabir dois polos novos e poderão cair repetidas. Então, se caso cair, se não, se não cair, pelo menos o assunto vocês aprenderam, tá bom? Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos de vocês, e vamos lá. O teatro é um esporte composto por três modalidades, natação, ciclismo e corrida. Na cidade de Flores, será realizado um teatro, em que os participantes terão que nadar 750 metros. Tem que observar direitinho isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, metro. Ele colocou aqui, ó, quilômetro. E colocou aqui, ó, em metro. Vamos lá. 150 metros, seguindo de 20 quilômetros de ciclismo. E, por último, 500 metros de corrida. Que ele nada, isso. Ciclismo e correndo. Um atleta que consegue completar as três etapas dessa competição, vai correr o quanto. Então, ele quer saber aqui, ó, quanto ele percorreu. Certo? Então, vamos lá. Só que tem um detalhe aqui, ó. Eu aprendi que existe quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então, eu estou aqui. É isso? Tanto nesse como nesse. Se eu quero 750 em quilômetro, aquele que a resposta é em quilômetro. Tá? Um gabarito aqui em quilômetro, porque eu não botei o gabarito aqui, tá? Porque estava feito para os alunos como errado. Então, eu estou colocando aqui, desse modo aqui. Então, vamos lá. Eu quero ir em quilômetro. Então, eu estou aqui. Eu quero andar quantas casas? Uma, duas, três. Então, está aqui, ó. Uma, duas, três. Eu venho para cá. É isso? Pela lógica. Então, pela lógica vai ficar 0,75 quilômetros. Então, por enquanto, é isso. Já o 20 quilômetro está na posição dele certo. Então, eu venho para cá, ó. Vírgula abaixo de vírgula. Vai ficar 5, 7, 0, 2, vírgula aqui. Tudo isso aqui é quilômetro. 5 mil metros. 5 mil. Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar um negócio feio. Deixa eu ver aqui. 5 mil metros. Ele quer em quilômetros. Então, você vai dar quantas está aqui. Vai dar para cá. Quantas casas são? 3. Ele para cá. Então, ficou 5 quilômetros. Vou somar com isso aqui. Lembrando que 5 é aqui, ó. Certo? Então, 5, 7, 5, 2. 25, 75 quilômetros. Certo? Então, eu transformei 750 metros em quilômetros. Ficou 0,75. Eu transformei 5 mil metros em quilômetros. Ficou 5. Então, eu somei 20 com 5. Já dá 25. 25 com 0,75. Dá 25,75. Certo? Questão bem basicazinha aí de unidade de medidas. Para vocês aí, tá? E não esquece de mudar uma unidade, tá? Tem que ter cuidado com isso. Vamos para a próxima questão. Tá gostando? Deixa o like aí no final do vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Uma pousada cobra 600 reais para 4 pessoas por 5 dias. Quanto cobrará por 3 pessoas que pretende ficar uma semana? Então, questãozinha também de regra de 3, ó. Então, deixa eu mudar aqui. Tá um azulzinho aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. É aquela linha mágica que a gente sempre coloca. Então, ele fala para mim que 600 reais é o preço que ele paga lá. Por 4 pessoas, né? Durante quantos dias? Durante 5 dias. Até aqui, beleza. Tem um rzinho aqui, tá de reais. Quanto cobrará? Quanto cobrará? X. Por 3 pessoas. E para identificar uma semana. Lembrando que uma semana é igual a 7 dias. É isso? Então, aqui são 7 dias. Beleza? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu na matemática. Que regra de 3, a gente não olha para a numeração. E usa aquela perguntinha mágica lá, né? Se eu aumentar. Sempre usa isso aqui. Então, e outra coisa. O que está com X, você vai igualar. Então, vai ficar X igual a 600. Até aqui, beleza. Vamos agora para a pergunta. Se eu aumentar as pessoas, o que acontece com o preço? Aumenta. Isso é lógico. Não é isso? Se eu aumentar as diárias, o que acontece com o preço? Também aumenta. Então, toda vez que a seteira estiver para cima, vocês vão inverter. Se você está para baixo, vocês vão manter. Então, se eu vou para cima, o 3 sobe, o 4 desce. O 7 sobe, o 5 desce. Finalizando, fica 600. Deixa eu cortar aqui. 600 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 150. Vai sobrar o 3, vai sobrar o 7, vai sobrar o 5. Realizando, fica. 150 dividido por 5 vai dar 30. 5 vai dar 3. 30 vezes 3, vezes 7. 3 vezes 7 vai dar 21. Então, vai ficar 21 vezes 30. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E repete o 0. Resposta. 670 reais vai ser o valor a ser pago. Certo? Mais uma vez, repetindo. Tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Na transformação, tá? O que está chamando? Multiplicar todos os três. Multiplicar os dois. Dividir um valor pelo outro, que vai dar a mesma coisa. Ele diminui o funcionário. Dito no número de pessoas, mas aumenta as diárias. O valor que ele vai pagar. 670 reais. Certo? Vamos ao próximo vídeo. Próxima questão. Essa questão aqui é o seguinte. O gráfico abaixo mostra como a temperatura média do estado do Rio de Janeiro variou durante 50 horas seguidas. Resistos deste tipo são continuamente obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí tem aqui a adaptação. Então aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó. Eu tenho 14, 15, 18, 20, 22, 24 temperaturas em graus Celsius. E aqui eu tenho 0, 5, 10, 15, 20, 25 e tal. As horas, tá? Tá aumentando. Então eu vou pegar uma cor bem. Então eu vou pegar esse vermelho aqui. Se eu for salvar direitinho, ó. A mínima é aqui. E a mínima, ela está aqui no meio. Tá aqui no meio. Se ela está aqui no meio, ela está entre 14 e 16. Quem que está entre 14 e 16? Ou melhor. Deixa eu apagar aqui. Quem que está aqui? Então... Quem que está nesse meio aqui? Então, automaticamente, eu sei que aqui vai ser quem? 15. Então não tem nem o que fazer essa questão. Resposta, 15. Morreu o boi. Certo? Ele pergunta aqui, ó. Cadê? Segundo o gráfico acima. Temperatura mínima. Então, temperatura mínima aqui registrada é 15. Mínima é aqui. Então, o que está entre 14 e 15. 14 e 16 é 15. Essa questão aqui, ela não tem número de partidos, tá pessoal? Só tem a questão aqui, tá? Fica aí a dica para vocês aí, tá? Para acompanhar direitinho. Lê o que a questão está pedindo. Então, a temperatura está aqui. Aqui está as horas. Lê com cuidado as questões, tá? Tenha uma atenção. Vê o que a questão realmente está pedindo. E aí você marca uma resposta aí, de acordo com o que vocês encontrarem aí, tá bom? Não esquece de deixar o like, tá bom? E compartilhar com os amigos de vocês também as questões do canal do professor Marcos Torres. Tá bom? Até o próximo vídeo. E fui bem.